Hoje é dia de desafio do provador e eu vou montar 5 looks diferentes usando a mesma blusa que essa daqui, gente. Olha, um modelo que tem lurex, inclusive com uma gola removível. O que será que vai dar, hein? No meu primeiro look eu já estou aqui com a minha blusa de lurex. Coloquei a gola, inclusive, tá, gente? E embaixo eu escolhi uma saia que tem bastante informação de moda. A gente vê aqui a estampa, até essa mistura um pouco de cores, o degradê também. E se você tá preocupada, ai Cris, a minha blusa é preta, não tem que ter alguma coisa preta embaixo também? Olha só, nessa saia a gente tem ali no barrado a referência do preto. E nos pés, pra você, assim, não ter erro, não ter uma sandália, gente, que ela dá certo com muitos looks diversificados. Que é esse modelo mais minimalista. Aqui eu apostei numa preta, ainda com esse acabamento de verniz que não cai de moda. Segundo look, agora eu estou com uma saia moderníssima da coleção Titanium e ela tem um comprimento midi, a gente tem aqui uns babados embaixo. E, gente, essa saia tem um processo que nós chamamos de sky glitches na lavanderia. E ainda é um jeans preto, então realmente é uma peça bem moderna. E aí dá pra colocar essa blusa de brilho com esse sapato que também tem brilho. Equilibra o seu visual e vamos combinar que fica uma proposta perfeita pra sair à noite. E que tal, gente, esse terceiro look que eu montei agora? Aqui a proposta da saia sino, que ela é bem jovial, né? Ainda mais por conta da estampa, esse mix and match, que é a mistura das estampas. E observa que tem aqui os detalhes em preto pra combinar e fazer uma linguagem dentro desse look que eu estou usando. Então, já que é um look mais jovial, como eu disse no começo, lá nos pés eu optei por um pipito de bico arredondado. E o meu terceiro look era uma proposta bem elegante. E agora a gente vê realmente a versatilidade dessa blusa. Eu removi a gola, coloquei aqui um colar de pérola, gente, porque pérola é chiquérrima. E embaixo a saia também é chiquérrima. É um modelo de retilínea, de barra simétrica, que é quando um lado é mais compridinho do que o outro. E aqui, nesse look, você tem que tomar um pouquinho de cuidado com o que você vai colocar lá nos seus pés para não achatar a silhueta, tá? Porque a saia é um pouquinho mais comprida. Então, um modelo que não tem erro é essa sandália mais minimalista. E o nosso quinto e último look é uma proposta jeans com jeans, com bastante cara de dia a dia, de ambiente, de trabalho. Aqui a gente colocou uma saia reta e essa jaqueta jeans. Lá nos pés com um sapato também básico, coringa e um salto um pouquinho mais grosso para entrar nessa proposta de dia a dia. E aqui, gente, tá o truque, viu? A gente tem a mesma blusa, mas agora com o incremento de uma terceira peça, que é a jaqueta, para aqueles dias que estão mais frios. E aí, naquele momento que faz um pouquinho mais de calor, é só você vir aqui e remover a gola, por exemplo, e você vai continuar muito elegante. Desafio do Provador é sempre uma delícia. Dá para ver a versatilidade das peças na prática, né? Foram cinco looks totalmente diferentes. E aí, você gostou? Conta para a gente aqui nos comentários. E também se inscreva aqui no canal, porque toda semana tem novidade para você. E aí, você gostou? E aí, você gostou?